Aconteceu na manhã do dia 12 anteontem, no 21º Batalhão de Polícia Militar, a passagem de comando da unidade. O ato foi presidido pelo comandante da 4ª Região PM, Coronel Neir. A solenidade seguiu um rito diferenciado, não menos importante, devido à pandemia Covid-19, tendo sido transmitida via Facebook institucional e com a presença limitada de público. O novo comandante em questão é o Tenente-Coronel Jovânio, que substituiu o então Tenente-Coronel Ramos, que era o comandante até a presente data. Vamos ouvir agora a fala do Tenente-Coronel Ramos, ele que deixou o comando e passou para o Tenente-Coronel Jovânio. Acompanhe a fala do Tenente-Coronel Ramos. Tenente-Coronel Neir Adriano de Souza, comandante da 4ª Região da Polícia Militar, digníssimos comandantes de unidade, Tenente-Coronel Aleixo, comandante de 2º Batalhão, Tenente-Coronel Caetano, comandante da 4ª CIE PM de Embate, da CIE PE, 4ª CIE INDE PE, Tenente-Coronel Márcio, comandante do 47º Batalhão, Moriaé, Tenente-Coronel Marcelo, comandante do 27º Batalhão de Polícia Militar, demais militares presentes, funcionários civis, uma boa tarde a todos. Eu pontuei alguns assuntos que eu entendi que fosse importante, nesse momento tão especial na minha carreira, para que eu não me perca aqui na minha fala, mas também não fiz nenhum discurso, não transcrevi nenhum discurso a ser lido. Eu assumi o comando da unidade em 2018, início de 2018, e já de início, tão logo eu assumi o comando da unidade, nós tivemos um primeiro desafio à frente do batalhão, que foi implementar o Colégio Tiradentes, o CPM UBAR. Nós recebemos, para isso, um colégio aqui em UBAR, todo depredado, as portas todas arrombadas, sem nenhuma condição de a gente iniciar os trabalhos do Colégio Tiradentes. E nós tivemos pouco mais de um mês, pouco mais de um mês, para a gente contratar professores, para a gente mudar toda a estrutura física desse colégio, designar os militares que iriam ali servir, para no dia 5 de fevereiro, a gente iniciar as aulas. Então, esse foi o nosso primeiro desafio, e graças ao empenho, à dedicação de todos os militares que estão lá hoje, sob comando do capitão Arrigen, e os diretores, João Renato e Rafaela, nós conseguimos, com pouco mais de um mês, fazer isso tudo e dar início ao ano letivo. Já na sequência, no mês de março, ocorreu a extinção da sexta CIEIND. Ela foi reclassificada, a companhia orgânica, e aí é o que eu chamo de um dos maiores desafios nossos. Já foi a partir do mês de março. Com essa extinção, o vigésimo primeiro batalhão se tornou a maior unidade de execução operacional do Estado de Minas Gerais. Incluindo os batalhões da capital, em termos de fração e em termos de população atendida. Porque, a partir desse momento, nós recebemos mais dez frações, dez tintas sextas CIEIND, passando a ter 27 frações, 15 distritos aqui no nosso vigésimo primeiro batalhão. Eu não poderia também deixar de mencionar a série histórica de redução criminal, seu comandante, aqui do nosso batalhão. A gente vem aí de uma série histórica de redução desde 2015. Nós tivemos o ápice aqui dos crimes violentos em 2015, e, a partir de então, os números são de queda. Cumprindo, às vezes, as metas pactuadas, às vezes não cumprindo. Mas, o principal de tudo isso, com muito trabalho e com muito empenho, de todos os policiais militares aqui da nossa unidade. Algumas conquistas, eu gostaria também aqui de mencionar, durante esses três anos que eu estive à frente do comando aqui do vigésimo primeiro batalhão. Nós conseguimos recurso financeiro para terminarmos a nossa obra do estande de tiro. O vigésimo primeiro batalhão é um batalhão que está prestes a fazer 34 anos, e a gente não tinha um estande de tiro, para que a gente pudesse capacitar a nossa tropa com maior segurança, com maior qualidade. Então, isso era um sonho dos comandantes que por aqui passaram. E eu tive o prazer, não de terminar, talvez quem vai terminar essa obra vai ser o tenente-coronel Giovanni, que está assumindo, mas conseguimos recurso financeiro para todo o término da obra, já para terminar a obra. Então, a obra está em andamento, o estande de tiro, e a gente acredita que talvez, até o final do ano, a gente já conclua essa importante obra para todos nós militares aqui do 21. Conseguimos também recurso financeiro através de emenda parlamentar para a reforma do nosso canil. O nosso canil era muito precário. Então, a gente conseguiu, através de uma emenda parlamentar, recurso em torno de R$ 70 mil. A gente também, estamos com essa obra hoje na unidade, a obra está em andamento. Conseguimos adquirir também alguns cães com essa emenda parlamentar. Através de um contato também próximo ao comandante, ao coronel Luciano, o ex-comandante da quarta região, a gente conseguiu receber um ônibus. Esse ônibus que, não sei se os senhores observaram, está estacionado aqui embaixo. Era um ônibus destinado a um projeto. Todavia, esse ônibus foi nos repassado para que a gente pudesse colocar as câmeras que existem nele de circuito interno funcionando. A gente conseguiu colocar todas as câmeras desse ônibus funcionar. E a gente hoje, hoje não por causa da pandemia, os eventos hoje estão parados, mas nas exposições agropecuárias, nos carnavais, a gente utiliza esse ônibus com esse recurso de vídeo monitoramento, dá um impacto, dá um grande impacto. Os municípios nos solicitam quando tem exposições agropecuárias. Então, para a gente também foi uma grande conquista esse veículo. Através também de gestão, junto ao comando da quarta região, nós conseguimos algumas viaturas locadas, da frota locada, para apoiar o nosso vigésimeiro batalhão, que passa por uma situação, não passamos por uma situação ideal em termos de viaturas, mas essas viaturas locadas que vieram para o Ubar, para o Esconde do Rio Branco e para a Leopoldina, a gente conseguiu dar uma respirada nessa questão logística, principalmente de viaturas. conseguimos também, estamos finalizando agora a digitalização da rede rádio de Ubar. Conseguimos também, através de parceria, recurso financeiro, através do judiciário, fizemos contato com o juiz, da vara criminal, do torneio, apresentamos um projeto a ele, e ele já disponibilizou o recurso para adquirirmos rádios digitais. Então, também é uma conquista importante para a nossa tropa, tendo em vista que, nas operações que a gente realiza no Ubar e na região aqui, é muito comum a gente aprender os rádios de comunicações na rede da Polícia Militar. Então, vai ser mais segurança para as nossas comunicações aqui na área do UGES I Batalhão. Conseguimos também, através de contatos complementares, várias viaturas para vários destacamentos do UGES I Batalhão, e também construímos um alojamento para 12 militares, aqui embaixo, aqui ao lado, através de parcerias também. Um alojamento novo, todas as camas novas, televisão, ar-condicionado, geladeira, que a gente possa estar recebendo apoio da quarta região, com a tropa, a gente ter um local condizente para a gente deixar os nossos militares. Gostaria aqui de fazer alguns agradecimentos primeiramente, eu queria aqui agradecer ao meu subcomandante, o Mojo Acleito, meu parceiro, né, a gente... a gente vibrou junto com as conquistas, choramos juntos com as... com algumas perdas, né, até de companheiros de fada, amigos, nesse período. Então, é... fica aqui o meu agradecimento, Acleito, pela sua brilhante assessoria, pela sua lealdade, né, ao comando. Eu tenho certeza, né, que você vai ser tão leal quanto foi comigo, com o Tenente Coronel Giovanni. Muito obrigado. gostaria de agradecer também a toda a tropa do BGES 1º Batalhão, né, a todos do soldado mais moderno, ao militar mais antigo. Tropa guerrida, tropa guerreira, trabalha muito, né, que não esmorece frente às dificuldades que a gente tem. Tudo que a gente consegue é devido a isso. não tem recurso tecnológico, recurso de última geração, que vai substituir o empenho e a garra dos policiais militares da nossa unidade. Fica aqui o meu reconhecimento e o meu eterno agradecimento a todos vocês. Agradeço, né, a todos os funcionários civis, também, que nos prestam um excelente serviço aqui na nossa unidade. A todos os nossos parceiros e colaboradores e amigos, e aqui eu me permito não citar nomes para eu não cometer nenhuma injustiça, eu posso estar esquecendo de alguém, são muitos os parceiros, muitos colaboradores que temos, ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, à Polícia Civil, Sistema Prisional, Polícia Penal, a CILBAR, aos amigos da imprensa, ao Gaeco, que estamos sempre fazendo operações conjuntas, estamos sempre apoiando o Gaeco e também o Gaeco nos apoiando com as suas operações, ao comando da nossa instituição, ao comandante da quarta região, por me confiar em tão nobre e importante missão que Doravante irei assumir na sede da quarta região. E eu gostaria aqui de fazer também menção a dois comandantes que eu tive o prazer de trabalhar aqui no 21º Batalhão. O primeiro comandante, Coronel José Carlos Gomes Saraiva, um comandante que eu muito aprendi e que eu tenho enorme respeito pelo comandante que foi, pela pessoa que foi, o Coronel Saraiva. Foi o Coronel que me trouxe aqui para o Estado Maior para assumir aquela ocasião a segunda sessão. Então, ficou marcada aí na minha carreira a pessoa do Coronel Saraiva hoje, Coronel da Reserva. E o segundo comandante e amigo, o Coronel Lúcio Mauro Campos Silva, meu antecessor, que também tem uma gratidão enorme, pois aprendi muito com ele, também pela pessoa que é e pelo profissional que foi. Fica aqui o meu eterno agradecimento e o prazer e a honra de ter trabalhado com esses dois comandantes. Queria agradecer por fim aqui a minha, toda a minha família, aqui representada pela minha querida esposa Daniele, que sempre me incentivou, que vibrava comigo com as nossas conquistas, que chorava comigo nas nossas derrotas, a gente não conseguia concretizar alguma coisa, também chorava junto comigo. Aos meus queridos filhos, Pedro, Miguel, Lucas, Vanessa, agradecer por todo o apoio também que me dão durante a, que me deram, durante essa minha carreira, que também não demora muito para se encerrar, se Deus assim permitir, eu espero estar encerrando a minha carreira lá em JustiFora e procurando corresponder, corresponder ao máximo a importância dessa nova função. Gostaria para finalizar então de desejar as boas-vindas ao meu amigo, Tenente Coronel Giovanni, meu conterrâneo de Guarani, pessoa do nosso convívio, para quem não sabe, Giovanni é prima da minha esposa e a Mayra, esposa dele, é minha prima. Então, é uma passagem de comando em casa, vamos assim dizer. Então, Giovanni, eu tenho absoluta certeza que pela sua capacidade, pelo seu profissionalismo, você vai, você vai, Deus vai te abençoar e você vai fazer um excelente comando aqui no 21º Batalhão. Como eu disse, é um batalhão pesado, mas quem vai estar com você aqui te assessorando, os policiais aqui, eles vão te ajudar muito e vão tornar esse fardo aí um pouco mais, um pouco mais leve. Tá ok? Sucesso, felicidades, agora, à frente do sentinela da Zona da Mata. Senhor comandante, mais uma vez, muito obrigado por me receber na quarta região, espero poder corresponder à altura. Boa tarde e que Deus nos abençoe. é importante nessa solenidade e representa um fato para a cidade muito importante. Essa passagem de comando do nosso batalhão é sempre interessante, desejamos sorte aí na nova empreitada do Tenente-Coronel Ramos e também sorte ao novo comandante, o Tenente-Coronel Giovânio, que estará à frente do nosso batalhão. Antes aqui, vamos ler aqui alguns comentários. A Lourdes Sousa Paiva está dizendo que acha que professores também têm que ter prioridade na vacinação para que possam voltar às aulas presenciais. Adilson Dias, Adilson, vocês prometeram arrecadar ajuda para o Solar. Estou gostando de ver, vocês prometeram e estão cumprindo. Parabéns, Júlio e Jessinho. Nosso intuito é sempre ajudar a tal Adilson, sempre. A Sueli Flores, os alunos também, porque senão como voltam as aulas? Nas redes sociais, segundo o secretário de governo de nossa cidade, semana que vem já começam as vacinações contra a Covid-19, é o Vagno France. Ô Vagno, na verdade, isso foi dito pelo ministro, que em todo o Brasil, todo o Brasil, a vacinação vai começar a semana que vem. Claro que algumas pessoas, politicamente, falam que conseguiram a vacina para a cidade, que comprou, enfim, não estou dizendo que é esse o caso aqui, que é esse o caso específico, mas o ministro já tinha anunciado que em todo o Brasil essa vacina vai acontecer, vai começar a acontecer a vacinação a partir da próxima semana. Tomara que sim, tomara, e vamos aguardar que aqui também seja feito, né? Deixa eu ver a Conceição, eu também acho que vocês tinham que ter prioridade da vacina na Covid, profissionais de imprensa. Sueli Flores, como só por milagre as vacinas, como, né? Só por milagre, pois as vacinas nem foram liberadas no Brasil. Então, Sueli, segundo informações do ministro, a partir da semana que vem já vão começar as vacinações. Quem quiser tomar Coronavac fica à vontade aí a da China, né? Vagno Francis, ele acabou de fazer essa postagem no seu Instagram, é o secretário de governo da cidade, Vinícius Samor. Emiliano Bovolento, parabéns ao deputado Betão, responsável pela emenda para o canil do vigésimo primeiro batalhão de polícia militar de UBAR. Rosa Guimarães, parabéns à PM, mais desnecessário há tanto tempo a solenidade, já fiz até café. Mas é importante, Rosa, a solenidade é importante. Cleidimar Marcolino está respondendo, repense, senhora. Sem a polícia e o seu comando, nós não sairíamos de casa. Cleidimar, esse tipo de solenidade deveria passar nas redes ao vivo para todos saberem quem nos protege. Mas foi passado, Cleidimar, foi passado no Facebook da corporação, da polícia militar. Também acho que deveria ter sido um pouco mais divulgado, um pouco mais, vamos dizer assim, feito um intercâmbio com os meios de comunicação da cidade, porque realmente é importante você saber quem é o comandante, quem estará à frente das ações da polícia militar em nossa cidade é importante. Falando nisso, vamos ouvir agora então a fala do novo comandante do 21º Batalhão, o Tenente-Coronel Giovânio. Leitura da síntese curricular do novo comandante do 21º Batalhão de Polícia Militar, Tenente-Coronel PM Giovânio Campos Miranda. Currículo Vital Giovânio Campos Miranda, filho de João Agostinho Miranda e Vânia Maria Campos Ferreira Miranda. Nasceu na cidade de Guarani em 31 de dezembro de 1975, casado com a senhora Mayra Barros Pinto, pai de dois filhos, Davi Barros Miranda e Helena Barros Miranda. Ingressou na PMMG em 31 de janeiro de 1996. Foi promovido em 22 de outubro de 1999 a aspirante oficial, em 9 de junho de 2000 a 2º Tenente, em 9 de junho de 2002 a 1º Tenente, em 25 de dezembro de 2009 a Capitão, em 25 de dezembro de 2015 a Major e no dia 25 de dezembro de 2020 a Tenente Coronel. Medalhas que possui Medalha de Mérito Militar Grau Bronze, Medalha de Mérito Militar Grau Prata, Medalha de Mérito Profissional. Unidades onde exerceu suas funções 31º BPM, 2º BPM, 4ª CIEPM Indimate, 4ª RPM, 27º BPM, Diretoria de Operações. Formação Acadêmica Titulação. No ano de 2017, concluiu o curso de Especialização em Gestão Estratégica em Segurança Pública na Fundação João Pinheiro em Belo Horizonte. No ano de 2013, concluiu o curso de Especialização em Segurança Pública pela Fundação João Pinheiro em Belo Horizonte, Minas Gerais. Em 2003, graduou-se em Direito pela Faculdade de Direito Conselheiro Lafayette na cidade de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. Nos anos de 1996 a 1999, graduou-se no curso de Formação de Oficiais pela Academia de Polícia Militar de Minas Gerais em Belo Horizonte. Trabalhos apresentados em eventos e congressos. No ano de 2014, apresentou um trabalho de análise do Programa Educacional de Resistência às Drogas ProERD em uma cidade brasileira na Conferência Internacional da John Jay College realizada em Atenas, na Grécia. ouviremos a palavra do novo comandante do 21º Batalhão de Polícia Militar, Tenente-Coronel PM, Giovânio Campos Miranda. Senhor Coronel Neira Adriano de Souza, digníssimo comandante da 4ª Região da Polícia Militar de Minas Gerais, na oportunidade, agradeço a vossa senhoria a acolhida e receptividade nessa região. Lembro-me do janeiro de 2007, quando, após sete anos, na cidade de Conselheiro Lafayette, me apresentava na 4ª Região, então, sendo acolhido e recebido pelo então capitão Ney, e tive a grata oportunidade de ter sido comandado do senhor, e nessa ocasião, o destino nos colocou novamente. Sou muito grato pelo senhor por ter nos acolhido e gostaria, nesse momento, de expressar minha lealdade, trabalho e dedicação à frente dessa importante unidade. Gostaria de saudar também o ilustre amigo conterrâneo, Tenente Coronel Giovanni do Carmo Ramos, comandante substituído, agradeço pelo apoio e feitos no comando do Vigés 1º Batalhão, sei de sua dedicação, lealdade e pertencimento a essa unidade na qual ingressou enquanto soldado ainda, né? Na ocasião, também relembro aqui, de meados de 1995, quando procurei, quando cadete já do 4º ano, como sendo o primeiro excedente do CFO, perguntei, pô, será que eu vou ser chamado como o primeiro excedente do CFO? E, não, não vai ter jeito, não. E fiquei muito frustrado, mas, que na ocasião tudo deu certo e na nossa época, por uma grata satisfação, todos os excedentes foram chamados. Então, desejo sucesso na nova missão, conte sempre com esta unidade, ela sempre será a sua casa. estendo aqui também o agradecimento a todos os familiares na pessoa de sua esposa, minha prima, Daniela Neiva Vieira Silva Ramos, que exerceu com excelência a presidência da Associação Feminina de Assistência Social e Cultura de UBA. Preclaro os comandantes de unidades, inicialmente, saudando aqui aos nossos amigos e aspirantes noventa e nove, Tenente-Coronel Henrique Chaves Aleixo, Tenente-Coronel Wallace Caetano Pio, Tenente-Coronel Márcio, não, depois, mas saudando nessas pessoas, Marcelo Monteiro, de Castro Pimentel, e, ilustres comandantes de unidades, e também o nosso saudoso subcomandante, Major Cleiton Pereira de Sá. Ainda continuando com os comandantes, gostaria de saudar ao Tenente-Coronel Márcio Roberto de Souza, Tenente-Coronel Gledson Bruno Piramo da Silva, ao Major França, que também está presente aqui no auditório, gostaria de que me honram com vossas presenças e, desde já, me coloco a inteiro dispor para, juntos, por meio de uma gestão sinérgica, promovermos um ambiente mais seguro na zona da Mata Mineira. Senhores e senhores policiais, militares, amigos, familiares, convidados, internautas que nos acompanham hoje pelas mídias sociais, nosso boa tarde. Quero, neste momento, fazer alguns agradecimentos. Inicialmente, a Deus, o grande arquiteto do universo, por nos conceder saúde até aqui e rogo a Ele que nos dê muita luz, proteção e sabedoria para o exercício do comando desta importante unidade operacional. Em especial, quero fazer alguns agradecimentos a meus familiares, minha mãe, Vânia, por sua entrega e dedicação em minha educação e formação como pessoa. Acredito que ela esteja acompanhando a distância e o seu trabalho me proporcionou chegar até aqui. Gostaria de também agradecer a minha esposa Mayra e aos meus filhos Davi e Helena pelos momentos que estive distante e que souberam compreender. Amo vocês. Agradeço ao excelentíssimo coronel Rodrigo de Souza Rodrigues, comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, ao excelentíssimo coronel Oswaldo de Souza, Marques, chefe do Gabinete Militar do Governador e Coordenador Estadual de Defesa Civil e ao senhor coronel Eduardo Felisberto Alves, chefe do Estado-Maior da Polícia Militar de Minas Gerais, a confiança e o reconhecimento. Gostaria de saudar ao primeiro tenente que orre Paulo Tavares de Oliveira e ao segundo tenente que orre José Tavares de Oliveira, conhecido como Zezinho, pela orientação em quando quando adolescente e por me mostrar a grandeza da Polícia Militar de Minas Gerais. Se cheguei até aqui, foram esses dois policiais que me orientaram e me direcionaram para ingresso na instituição. Se estou aqui hoje, rendo um agradecimento a esses dois importantes policiais. Em nome destes, reverencio todos os policiais militares veteranos do 21º Batalhão, que são nossos heróis do passado, filhos de Minas, que lutaram pela doutrina da paz social e liberdade e reafirmando nossa esperança nas gerações do futuro. Muito obrigado por suas realizações. A todos os policiais militares e funcionários civis do 21º Batalhão, agradeço todo o trabalho realizado e contem com a lealdade ética, respeito e justiça deste comandante para sermos uma instituição reconhecida pela excelência na prestação de serviços de segurança pública. Em respeito a todas as pessoas que foram infectadas pelo coronavírus Covid-19, em decorrência do exercício da atividade policial militar, em especial ao companheiro subtenente Célio Prata de Faria, integrante desta unidade, peço para que de pé façamos um minuto de silêncio dedicado à memória de todas as vítimas. muito obrigado, senhores, podem se assentar. Por fim, direciono minha fala a todas as autoridades civis e militares e a toda a população das 27 cidades que compõem a área de atuação do 21º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais. Iremos potencializar as ações de combate ao crime e promovermos medidas que podem impactar na melhoria da sensação de segurança e na redução do medo do crime. No entanto, esse trabalho para alcançar resultados exitosos dependerá do envolvimento e participação de todos. Valorizamos as pessoas de bem e seremos enérgicos com os infratores da medida da lei, contribuindo assim para a garantia de um ambiente seguro para se viver, trabalhar e empreender nas cidades que compõem o 21º Batalhão da Polícia Militar. Nosso muito obrigado e que Deus nos proteja. Obrigado.